Não vou jogar meu destino contra o ser Um filme piega e sem sal Não vou chorar, nem fingir que eu vou morrer Chega de drama banal Que seja a dor, nosso amor, nossos ardios Teatro no japonês Onde o ator é o mesmo tempo atriz Pestes da mesma nudez Com o que eu vou só no cinema francês Você batou um belo anúncio de shampoo Só fica bem nas TVs Melhor viver nosso papel bem normal Que a vida nos reservou Interpretar nosso bem e nosso mal Sem texto e sem diretor Chega de representar O que nós não queremos ser Não vamos nos transformar Um casal clichê do clichê E aí 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 Ela é carioca, ela é carioca, basta o jeitinho dela andar Nem ninguém tem carinho assim para dar Eu vejo na luz dos seus olhos as noites do rio ao do ar Vejo a mesma luz, vejo o mesmo céu, vejo o mesmo mar E ela é meu amor, só me vê a minha, a mim que vivi para encontrar Na luz do seu olhar, rapaz, que sonhei Só sei que sou louco por ela e pra mim ela é linda demais E além do mais, ela é carioca, ela é carioca E além do mais, ela é carioca, ela é carioca E além do mais, ela é carioca, ela é carioca Ela é carioca, ela é carioca, basta o jeitinho dela andar Nem ninguém tem carinho assim para dar Eu vejo na luz dos seus olhos as noites do rio ao do ar Vejo a mesma luz, vejo o mesmo céu, vejo o mesmo mar Ela é meu amor, só me vê a minha, a mim que vivi para encontrar Na luz do seu olhar, rapaz, que sonhei Só sei que sou louco por ela e pra mim ela é linda demais E além do mais, ela é carioca, ela é carioca E além do mais, ela é carioca, ela é carioca E além do mais, ela é carioca, ela é carioca Amém. 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 Pra onde vou olhar? Entre vazios e faltas falsas repetições e noites em voz alta. Pra onde foi o som? Silêncio exagerado O som do mar é bom E bom eu ter lembrado Para alegrar É preciso musicar a dor Jogar a vista além Sem me enganar Sendo simples de fazer Dar um passo a quem É preciso respirar Para alegrar É preciso musicar a dor Jogar a vista além Sem me enganar Sendo simples de fazer Para alegrar É preciso musicar a dor Jogar a vista além Para alegrar É preciso musicar a dor Jogar a vista além Jogar a vista além Sendo simples de fazer Ordinária Ficar contigo é bom Dengosa E é cada vez melhor Deixem Te tornam Não se interrompa Justiça Deixem Grosso Deixem Ficar contigo é bom Chega como ninguém Na pele a cor que vem De Copacabana E aos olhos de quem não tem Deixando como ninguém Água na boca Perfeito Manhosa Manda sempre bem Perigosa Deseja e tem Chega como ninguém Na pele a cor que vem De Copacabana E aos olhos de quem não tem Deixando como ninguém De Copacabana Água na boca Chega como ninguém Na pele a cor que vem De Copacabana E aos olhos de quem não tem Deixando como ninguém Deixando como ninguém Água na boca Perigosa 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 Maiosa Degoaza Perigosa E aos olhos de quem não tem E aos olhos de quem não tem E aos olhos de quem não tem Deixando como ninguém Que de goaza De goaza De goaza Quase dormi, quase acordei, quase sorri 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 Eu quis fazer um choro sim Quis tocar meu violão Quis viver essa alegria E foi vivendo essa ilusão Abraçando a solidão Evitando a poemia Foi esse choro que eu tentei fazer Quase dormi, quase acordei, quase sorri Eu quis fazer um choro sim Quis tocar meu violão Quis viver essa alegria E foi vivendo essa ilusão Abraçando a solidão Evitando a poemia Foi esse choro que eu tentei fazer Abraçando a solidão 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E os meninos da Bahia E os meninos da Bahia E os meninos de São Paulo E os meninos carioca E os meninos da Guanabara E os meninos da Bahia 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 Não quero olhar e ver a porta fechada Andar no escuro, errar a nossa estrada Já é tarde demais e eu não quero correr Dorme tranquila, acorda bem tarde Que não vai ter nada Você não está sozinha Deixa eu chegar, vou entrar docemente Como quem não quer nada Vou deitar ao seu lado Tenta entender o que eu penso, o que eu digo Só deixa ficar o que é bom e bonito Se abre comigo pra parar de doer Não quero olhar e ver a porta fechada Andar no escuro, errar a nossa estrada Já é tarde demais e eu não quero correr Não quero olhar e ver a porta fechada Não quero loud e ver a porta fechada Vamos lá, até a próxima A CIDADE NO BRASIL 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 O IRAPUR A CIDADE NO BRASIL 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 Poeira que virou, zum, zum Na quarta-feira só faltava tudo Fui na ribeira chamar as meninas pra chupacaju Poeira que virou, zum, zum Poeira que virou, zum, zum Na quarta-feira só faltava tudo Fui na ribeira chamar as meninas pra chupacaju Poeira que virou, zum, zum Pra parar de falar, pra parar de ouvir Pra parar de pensar, pra parar de mentir É pra poder sonhar, é preciso dormir Pra parar de falar, pra parar de ouvir Pra parar de pensar, pra parar de mentir É pra poder sonhar, é preciso dormir Poeira que virou, zum, zum Na quarta-feira só faltava tudo Fui na ribeira chamar as meninas pra chupacaju Poeira que virou, zum, zum Poeira que virou, zum, zum Pra parar de falar, pra parar de ouvir Pra parar de pensar, pra parar de mentir É pra poder sonhar, é preciso dormir É pra poder sonhar, é preciso dormir É pra parar de falar, é preciso dormir É pra parar de pensar, pra parar denadir É pra parar de pensar, é preciso dormir A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL